Uma partida cheia de personagens. Renato Abreu, titular e homenageado pela ex-torcida. Léo Moura abriu o placar, voltou a marcar depois de um ano e quatro meses. E Hernani ampliou seu terceiro gol em três jogos em que substituiu Moreno. Dúvida para Mano. Vamos pensar nisso para o próximo jogo, porque provavelmente teremos os dois jogadores à disposição. E os personagens não param por aí. Teve Cícero que diminuiu de pênalti, o próprio Mano sendo expulso e Elias levando o terceiro cartão amarelo. Está fora do jogo contra a Ponte Preta. Quando a partida acabou e Elias saiu de campo, revelou que na verdade o terceiro cartão amarelo foi forçado. E mais que isso, foi um pedido do técnico Mano Menezes. Quando questionado sobre o assunto, olhem o que Mano respondeu. Eu não falo sobre isso. Essas questões são internas. Pelo menos de minha parte. Muitos personagens. Mas quem ficou com o papel principal foi a tabela. A responsável por fazer o Flamengo sair da crise em apenas um jogo. Com a vitória, o rubro-negro saiu da décima sexta para a décima primeira posição. E a tranquilidade. Sim, Mano. Agora, no meio da tabela. Coisas do Brasileirão.